Nesse vídeo vou mostrar para vocês o novo Moto Tab G70, que é esse tablet lançamento da Motorola. Mas antes de começar o vídeo, o pessoal peço que você se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Toda semana tem vários vídeos e também se inscreva no nosso perfil do Instagram, onde eu coloco as novidades também. Então bora lá para o vídeo, pessoal. Nesse vídeo vocês estão vendo aqui um pequeno videozinho aqui da Motorola, do próprio site, do canal do YouTube da Motorola, que mostra o tablet, bem bonitão ele. Aqui a gente está no site da Motorola, o site oficial. Esse preço aqui vocês desconsiderem, porque esse é lançamento, então pode ser que abaixe, pode ser que suba, mas é bem provável que com o tempo vai baixar esse preço. É bem interessante, a câmera fica aqui na parte de cima, então a ideia é que você use ele na horizontal, mas nada impede de você usar ele vertical também. Se você estiver lendo alguma revistinha, lendo algum texto, vai ser interessante ler de pé, não tem problema nenhum. Aqui a parte de trás dele, lembrando que é alumínio, essa parte de trás, ele tem uma câmera atrás e uma câmera na frente. E o legal desse tablet é que ele tem os quatro alto-falantes aqui, que esse aqui é um dos alto-falantes, ele tem quatro desses aqui, todos os lados tem alto-falante, e também ele vem com a porta USB-C, ele não tem a entrada UP3 ou UP2, não tem. O interessante dele é que tem esses alto-falantes, estéreo, doble Atmos, e também que ele vem com a capinha já. E se você quiser colocar uma capinha com teclado, ele já tem a conexão, está vendo essa conexãozinha aqui, essas bolinhas? Então ele já encaixa, o teclado, se você quiser colocar, não vem junto, mas você pode comprar esse acessório e colocar. Esse é um dos poucos tablets que vem com capinha e vem com a película. Então se você comprar, já vai vir a capinha e a película, a capinha é magnética, tá? É bem bonita a capinha dele. Então aqui as fotos, para vocês verem, vou mostrar mais um pouquinho. A câmera fica aqui em cima, tá? Ele é bem bonitão, ele é bem bacanoso. Vamos ver aqui as especificações. Então ele tem 11 polegadas, resolução 2K, é perfeito para você ver um videozinho no YouTube, para você ver vídeos na Netflix, na Amazon Prime e nos seus streamings aí. O legal é que ele vem com um aplicativo do Google, que ele unifica todas essas streamings, né? Então você coloca ali essas conexões e vai passando ali, vai mostrando os vídeos que tem, né? Isso é bem legal porque você não precisa ficar entrando em canal por canal para poder ver o que está passando, né? Tipo, hoje você tem Amazon Prime, tem Netflix, tem Disney, tem HBO, você tem que ficar entrando um por um para saber o que está acontecendo, é bem ruim, né? E com esse aplicativo do Google, fica tudo unificado, o que ajuda bastante, né? Facilita bastante a sua vida. Ele vem com o Double Atmos, como eu falei. O processador é um Helio G90T, então da MediaTek, né? É um processador médio, né? Digamos assim, tipo os 1,5 da vida. Ele é médio, mas é um ótimo processador, tá? Ele vai rodar os seus jogos aí. A maioria dos jogos ele vai rodar. Uma ótima resolução, 60 frames por segundo. Alguns ele não vai rodar no máximo, tá? Mas vai rodar todos os jogos que você precisar. Vai rodar todos os filmes também, bem tranquilo. 4 GB não é perfeito, podia ser 6 GB, mas está ótimo também pela proposta dele, tá? Vai rodar seus games aí, vai rodar sua Netflix, vai ter uma fluidez bem legal. Mas poderia ser realmente 6 GB. Mas pelo preço dele, pessoal, vamos ver que pelo preço dele também aqui está interessante, tá? Está bem interessante. Eu realmente estou pensando em comprar ele. Só vou esperar se aparecer uma promoçãozinha aí para eu pegar, porque achei bem interessante mesmo esse tablet. Vem com 64 GB de armazenamento e ele tem cartão. Caso você queira expandir também, ele tem cartão para você poder expandir essa memória, tá? A bateria é de 7.700 mAh, então dura bastante essa bateria. O design dele é de alumínio, né? A carcaça dele, o corpo dele é de alumínio. Ele vem com carregador, coisa que hoje em dia não está vindo, mas as coisas que você compra não vêm com carregador mais, né? A capinha magnética que eu falei para vocês, essa capinha protetor. É bem legal ela que tem as dobrinhas aqui do lado, você pode deixar ele de pé, de lado, né? E ela deixa ele certinho para você, né? Serve de suporte, digamos assim, essa capinha. O carregador é USB tipo C. O carregador dele aqui é 20 watts, tá? Então é um carregador rápido. A Motorola tem um histórico muito bom de carregadores, né? Muito bom mesmo. Então é esse carregador que vai carregar rapidinho a tua bateria. Aqui as medidas dele, aqui ó. As medidas dele são 25,8 cm de largura, né? Aqui ó, nesse sentido. E a altura dele é 16,3 cm. Então ele é bem interessante mesmo, né? Bem grandão esse tablet que vai dar para ver os filmes teu aí. Teus filmes bem, bem gostosinho. Bem cremoso aqui esse tablet, né? Eu achei, assim, ele sensacional. Eu estava querendo pegar o tablet da Samsung, mas está 3 mil reais, né? E esse aqui, você cumpriu esse lançamento de 2.100, 2.700 por quem? Pensa, daqui uns dias vai ter uma promoção de 1.800, 1.900. Com certeza vai ter em algum site aí uma promoçãozinha. Então dá para assistir os streamings aqui. Uma viagem, também dá para levar ele. Os games, aqui ele fala daquele sistema do Google que eu falei para vocês. Ele também tem o Google Kids Space, que é uma área de trabalho própria para crianças, né? Então você vai proteger teu filho aí na hora de usar. É bem interessante também. E aqui esse, todo o seu sistema de mídia, né? Que são os filmes, séries, seus livros. Então dá para você ter tudo aqui nesse espaço unificado. Ele mostra aqui, ó, a Twitch, os games também. Mostra tudo aqui, ó, para você ter uma ideia mais ou menos do que é. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me perguntar aqui que eu explico melhor para vocês. Mas é bem interessante, né? Porque fica num hub só, tem tudo que você tem. Todos os seus sistemas de streaming estão aqui num lugar só. Você não precisa ficar clicando num monte de coisa. E o que você pode fazer com ele? Você pode fazer um monte de coisa com ele. Você pode fazer muita coisa com esse tablet mesmo. Dá para jogar com ele. Dá para você ver filme com ele. Dá para ler um texto, um livro, uma revistinha em quadrinhos. O legal de o tablet ser colorido, no caso, né? Que você, se você tiver um Kindle, por exemplo, ele não é colorido, né? Então, para ler revistinha em quadrinhos é ruim, né? Agora, com o tablet, você pode ver as revistinhas em quadrinhos. Você pode jogar seus games preferidos. Você pode ver um filme. É bem interessante mesmo para levar em uma viagem, para ir lá em casa. E outra coisa que não foi falado aqui, e eu não vi ninguém falando isso. Você pode usar como segundo monitor, tá? Lembrando que tablet, você consegue. Você pode baixar um aplicativo e usar o tablet como segundo monitor. Então, se você está numa viagem, você pode conectar ele no seu notebook também, tá? Isso aumenta a produtividade. Eu sou muito fã de usadores de monitores, então, para mim, é perfeito. Se você tem aí um notebook e quer conectar com ele, né? Windows, sei lá. Você pode conectar também. Baixa no aplicativo, né? Não é nativo isso. Você tem que baixar um aplicativo que faça esse espelhamento da sua tela. Mas é possível, pessoal. E pelo preço dele, pô, pelo preço dele está bem interessante mesmo, hein? E eu acredito que você não vai achar nada desmercado nesse sentido, nesse preço. Porque como a Samsung não tinha concorrente, ela tinha um iPad e a gente tinha o Samsung. Não tinha concorrente para tablet Android. Então, a Samsung podia pedir o que quisesse. Agora, com o Motorola, vai ter um pouco mais de... vai ter concorrência, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar os links na descrição para vocês, caso vocês se interesse em comprar o produto. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.